Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje é avanço no tratamento da doença de Alzheimer. Muita gente pode estar pensando, olha, esse assunto não me interessa porque a doença de Alzheimer é uma doença que café está bem idoso mesmo e é meio rara, então isso não tem nada a ver comigo. Mas a realidade não é bem assim. Pelo contrário, para você ter uma ideia, a partir dos 65 anos, que hoje em dia não é tão idoso assim, 1 a cada 9 pessoas terão doença de Alzheimer. Mais ou menos isso dá 11%, 12% da chance de ter Alzheimer. E estudos mostram que daqui a 30 anos, esse número vai diminuir para 1 a cada 6 pessoas terão doença de Alzheimer. Então isso vai dar ao redor de 17% a chance, a partir dos 65 anos, de ter doença de Alzheimer. Só para ir em comparativo, quando você compara o câncer de próstata, que é o principal câncer no homem, o câncer de mama, que é o principal câncer na mulher, juntos eles matam muito menos que a doença de Alzheimer no idoso. Doenças como as cardíacas, a sua prevalência tem diminuído, mas a doença de Alzheimer nos últimos 10 anos aumentou 145%. Então, longe de ser um problema raro, ela é um problema importante para todos nós, sendo os idosos e os jovens de hoje. O tratamento da doença de Alzheimer não envolve somente medicação, mas para não fugir muito do objetivo desse vídeo, nós vamos focar na nova medicação, chamada A do Canumab ou A do Helm, recém-lançado, aprovado pelo FDA americano de agora, dia 7 de junho de 2021, em caráter excepcional. Mas o que seria essa medicação A do Canumab? Basicamente, essa medicação é um anticorpo. Como é que surgiu essa ideia do anticorpo? Basicamente, foi verificado que idosos que não desenvolvia a doença de Alzheimer tinham uma alta concentração desse anticorpo em relação a idosos que tinham doença de Alzheimer. E foi verificado que esse anticorpo tinha e tem uma propriedade de dissolver o que nós chamamos de placas beta-amiloides, que são a formação de proteínas anormais que depositam no cérebro e que fazem com que ocorra a morte dos neurônios na região cortical, que é a região onde existe a neurodegeneração da doença de Alzheimer. E a partir daí, em laboratório, foi sintetizado essa medicação para uso endovenoso. Para você ter uma ideia do quão difícil é uma aprovação de medicação, no caso, quão difícil foi uma aprovação pelo FDA americano para uma medicação para a doença de Alzheimer, desde a descrição da doença de Alzheimer, em 1906, até 2020, somente cinco remédios tinham sido aprovados. A primeira medicação aprovada foi a tacrina, em 1993. A segunda foi o do anepesil, em 1997. O terceiro foi a rivastigmina, em 2000. Em 2001, a quarta, que é a galantamina. E a última, antes da aprovação do aducanuab, foi a memantina, aprovada em 2003, ou seja, 18 anos atrás. Para você ter uma ideia, essas quatro primeiras medicações agem na mesma ação farmacológica, que é na neurotransmissão da acetilcolina, no neurotransmissor acetilcolina, sendo que somente o último age num outro tipo de neurotransmissor chamado glutamato. Entretanto, todos esses cinco medicações, até o momento, agem basicamente na neurotransmissão, que é na consequência do processo patológico da doença de Alzheimer. Para ficar mais simples de entender, até o momento, o tratamento farmacológico visou, basicamente, otimizar a função cerebral através dos neurotransmissores. Então, imagina que nós não estávamos, ou até o momento, com a medicação, não estávamos evitando que a doença, a fisiopatologia, a base da doença, progrida. Apesar de estarmos melhorando a função do indivíduo, porque estávamos otimizando essa neurotransmissão cerebral, nós não estávamos evitando que essa degradação dessa neurotransmissão ocorra. Por isso que o aducanumab é uma mudança de paradigma, porque, basicamente, degradando ou evitando que se formem essas placas amiloides, que é o marco neuropatológico que gera a morte dos neurônios, que gera a consequência a falta do funcionamento dessa neurotransmissão ocorra. Houve uma redução de 59% a 71% das placas amiloides após um ano e meio de tratamento com aducanumab. E para quem, basicamente, está sendo indicado o tratamento com aducanumab? A priori, são duas fases da doença de Alzheimer. É indicado para a fase que nós chamamos de prodrômica, que é uma fase que nós chamamos também de déficit cognitivo leve, aonde o paciente tem alterações objetivas no exame do estado mental, no exame cognitivo neurológico. Entretanto, é uma fase ainda não demencial, ou seja, é uma fase que ele ainda consegue tocar a vida dele, o dia a dia, o seu trabalho, sem ter uma perda em termos funcionais. A fase seguinte a essa, que é a segunda fase da indicação do tratamento com aducanumab, é a fase aonde o paciente tem alterações cognitivas no exame mental, no exame cognitivo, mas já começa a apresentar uma disfunção, uma alteração, uma perda de funcionalidade na sua atividade cognitiva, na sua funcionalidade de dia, de atividade de vida diária. Além da importância de ter o diagnóstico correto da doença de Alzheimer e entender qual fase o paciente se encontra, é importante também constatar essas proteínas beta-amiloides no organismo do paciente. Uma maneira é através do líquor. O líquor, ele evidencia a alteração da concentração dessa proteína beta-amiloide porque ele reflete o sistema nervoso central. E outro exame é o PET-CT, que é a tomografia por emissão de positrons, que vai avaliar através de um contraste a captação dessas proteínas beta-amiloides no cérebro. Ou seja, com esses dois exames é possível evidenciar o grau, a presença da proteína beta-amiloide no paciente com a doença de Alzheimer. A via de aplicação do aducanumabe é a via endovenosa. E o principal efeito adverso do tratamento com aducanumabe é o que é denominado, abreviado em inglês, de área. Área significa, em português, pequenas imagens anormais relacionadas à proteína beta-amiloide. E elas são causadas, basicamente, pela reação do remédio com a proteína beta-amiloide. E ela pode formar duas situações. Uma edema, pequenos edemas, ou pequenas hemorragias. Entretanto, essas alterações, normalmente, detectadas na ressonância, elas são assintomáticas. E quando tem sintoma, na maioria das vezes, é uma dor de cabeça. Podem ocorrer sintomas como tontura, vômito, desorientação, só que são eventos menos comuns do que a dor de cabeça como sintoma adverso mais comum. Normalmente, esses efeitos adversos cessam entre 4 a 16 semanas. Até o momento da gravação deste vídeo, o Aducanumab não foi ainda aprovado no Brasil, pelo nosso órgão regulador, que é a Anvisa. Entretanto, informações oficiais da Biogen, que é a empresa de biotecnologia que desenvolve a medicação, relata que submeteu a Anvisa o registro dessa medicação no dia 25 de fevereiro de 2021. Nós, da Clínica Rigaxi, vemos como de fundamental importância a aprovação dessa medicação aqui no Brasil também. Não só para os nossos pacientes, mas o tratamento, a evolução do tratamento da doença de Alzheimer importa para todos nós. Todos nós chegaremos lá também. Como dizia Hegel, grande filósofo alemão do século XVIII, onde ele procurou estudar sobre o que é verdade, quais são os constituintes da verdade na sua obra Fenomenologia do Espírito? A realidade é o próprio desenvolvimento da ideia. Ela não é imutável, ela não é estática. A verdade guarda dentro de si o seu próprio oposto e a sua própria superação. Uma tese inicial não é destruída, ela é superada. E isso que gera progresso e evolução. E como dizia meu pai, somente com a prática nós temos a evolução do conhecimento. E fique à vontade de fazer seu comentário aqui embaixo. Obrigado.